Aplausos Essa é a forma de tra-mo, sem jamais dizer que eu te amo Não é nada que cinema, mas é o mesmo mesmo Esse filme no ar e branco, imagens 200 vezes Se gabem e moram, enfim, isso ressemble a tudo isso Parece que é o primeiro que vai voltar e lá Eu me conto essas histórias En ouvindo sua voz Não é verdade essas histórias Mas eu, eu acredito Meu cara me ama, ele me parece de aventura E quando ele brilha em seus olhos, eu poderia passar a noite Ele parece de amor como ele parece de carros Eu amei, eu esteu a elevado Eu gosto muito Francis Eu gosto muito alto Eu gosto muito alto Eu gosto muito alto Eu gosto muito então Sous-titrage Société Radio-Canada